Vejam vocês, no Hospital Barão de Lucena, no Recife, bebês sem Covid estariam sendo colocados junto com outros que testaram positivo para a doença. Acompanhantes também se queixam da falta de estrutura na unidade. Segundo a dona de casa, a neta dela de um mês está internada na enfermaria do Hospital Barão de Lucena, na Iputinga, desde segunda-feira. A bebê teria sido diagnosticada com bronquiolite em uma outra unidade de saúde. Ao chegar no Barão, uma pediatra teria solicitado a transferência da menina para a ala de Covid, mesmo sem o resultado do teste. Eu não acho isso justo, e principalmente com crianças com bebês, que são muito novos, têm uma imunidade muito baixa, quando na verdade ela já saiu da policlínica Arnaldo Marques e já deu entrada lá no Barão de Lucena, e na mesma hora fizeram o raio-x e disseram que o pulmão dela está limpo, seria um quadro realmente de bronquiolite. Outras denúncias chegaram através do WhatsApp do programa. Esta mãe reclama da alimentação para ela e para a filha e da falta de estrutura do hospital. A irmã tem que trazer ventilador aqui, ó. Quem não traz ventilador fica no calor. Quase 10 horas minha filha ainda está aqui, ó, sem comer, ó. Dei uma borracha aqui, ó, que a chupeta aqui ela nem chupa. Está engolindo a saliva aqui, ó, minha filha. Por fome, minha gente. Isso aqui está um descaso. A direção do hospital informou que todo paciente com quadro de síndrome respiratória aguda grave precisa ficar em ala específica para esses quadros. E no local é feita a coleta de material biológico para análise laboratorial para confirmar ou descartar o adoecimento pela Covid-19. Caso seja descartada, há transferência para a ala não Covid. Sobre alimentação, a Secretaria de Saúde do Estado destaca que o setor de nutrição, juntamente com a equipe médica, organiza a alimentação de cada paciente de acordo com o quadro de saúde e as necessidades de cada um. Olha, veja só, essa denúncia aí é denúncia de mães de pacientes, mas também é uma denúncia oficial do próprio Sindicato dos Médicos. Eu, inclusive, queria chamar a atenção de vocês que nós ontem colocamos aqui a presidente do Sindicato dos Médicos dizendo que a situação aí no Barão de Lucena era uma situação muito precária. Já está aí no ponto, não? Se tiver, bota no ar. A Lucena, mais uma vez, é palco da superlotação, com acúmulo de pacientes aguardando leitos em UTI, mas com agravante. Na última sexta-feira, a gente tomou informação de que pacientes aguardavam para serem entubados, ou seja, faltava equipamento para botar esse paciente no suporte ventilatório. No entanto, os pacientes não deixam de chegar. O Barão de Lucena permanece aberto à central de regulação de leitos. Então, vão chegando pacientes cada vez mais graves e isso vai se insuflando, vai crescendo. A equipe está extremamente exausta, porque além do trabalho físico-técnico, tem também o desgaste da impotência, da incapacidade de dar resposta ao que está chegando. A gente tem conhecimento de que isso é uma superlotação em rede. A rede está estrangulada, precisa se avançar com leitos, precisa se avançar com equipes e não adianta só botar a equipe porque precisa de equipamento, precisa de dimensionar tudo isso. Nós estamos numa situação agora muito difícil porque os próprios cientistas dizem que todo dia tem uma informação diferente sobre a Covid-19. Eu ontem tomei conhecimento de uma pessoa que estava vindo do interior para Recife porque uma criança de 3 anos de idade testou positivo de Covid-19 e começou a ter complicações de Covid-19. Uma febre que não diminuía veio para cá. Então, é uma situação nova, inclusive para o sistema de saúde. Agora, vejam só, você tem unidades pediátricas, você tem uma criança que não tem Covid-19. Se você bota junto com uma criança que tem, é evidente um vírus altamente transmissível como esse vai dar problema. E essa é a reivindicação das mães aí. Pode botar no ar, bota. A avó também se pronunciou sobre esse caso. O problema, aliás, o caso não, o descaso no Hospital Barão de Lucena. Eu não acho isso justo. E principalmente com crianças com bebês, que são muito novos, têm uma imunidade muito baixa. Quando, na verdade, ela já saiu da Policlínica Arnaldo Marques e já deu entrada lá no Barão de Lucena e, na mesma hora, fizeram raio-x e disseram que o pulmão dela está limpo. Seria um quadro realmente de branquiolite. Essa situação é muito nova, inclusive para os médicos. Eu, no início dessa pandemia, coloquei diversos infectologistas, inclusive, no ramo da pediatria, pediatras com pós-doutorado em infectologia. E esses especialistas diziam, não é muito difícil, criança, não sei o quê. Aí, agora, o muito difícil está acontecendo. Os números aqui de Pernambuco, deixa eu atualizar. A Secretaria de Saúde registrou hoje 2.763 casos de Covid. Dá até medo, né? Depois dos mais de 3 mil casos ontem, 2.763 hoje. Entre os casos confirmados, 106 são casos já de síndrome respiratória aguda grave, 2.657 leves. Pernambuco, totalizando 420.766 casos da doença. Também 49 óbitos, que aconteceram desde o dia 1º de julho do ano passado. Com isso, o Estado totalizando 14.434 mortes pela Covid. A variação dos números nas duas últimas semanas, as médias de Pernambuco, você vai vendo aí no gráfico. Pernambuco registrou uma leve queda de diagnósticos. Eu acho até que não dá nem para comemorar isso. Porque ontem 3 mil, hoje 2.763. Ontem, inclusive, o recorde de toda a pandemia. Toda a pandemia. Os óbitos também tiveram uma leve baixa, ontem 52, hoje 49. O recorde diário, em 2021, dia 28 de abril, 106 registros. Pernambuco registra aumento de solicitações de UTIs de enfermarias na rede pública para pacientes com Covid. Na coletiva do secretário de saúde, ele fala sobre a situação. Vê! Destaco que a situação ainda é preocupante. E que maio será um mês difícil. Porque, historicamente, é um período de alta nas ocorrências de doenças respiratórias. Não necessariamente só por Covid, mas outras doenças respiratórias causadas por também outros vírus e outros agentes etiológicos, como bactérias. Temos, nesse momento, mais de 1.600 doentes com quadros respiratórios em leites de terapia intensiva na rede pública. Considerando o período desde o início da pandemia, Pernambuco tem a quarta menor taxa de mortalidade do país. Isso analisando dados de mortalidade de 2020 e 2021. E tem a segunda menor taxa de mortalidade quando comparamos os estados no ano de 2021. E com os casos de Covid em alta, o governo de Pernambuco prorrogou restrições de atividades econômicas e sociais até o dia 23 de maio. Você vai vendo comigo que o comércio de praia continua permitido apenas de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às quatro da tarde. Ou seja, final de semana os barraqueiros, eu vou mostrar, estão revoltados porque estão sem fazer dinheiro, né? Não houve alteração para shoppings, bares e restaurantes, que abrem das dez da manhã às oito da noite, de segunda a sexta. Nos finais de semana, podem optar abrir de nove da manhã às cinco da tarde ou de dez às seis da noite. O mesmo vale para salões de beleza, barbearias e similares. As academias de ginástica e igrejas estão funcionando até às oito da noite, de segunda a sexta. Mas no final de semana vão ter que fechar, como já era, seis da noite. Presta atenção, lojas de bairros do centro do Recife e de shoppings em Pernambuco têm horário ampliado nesse final de semana. É o dia das mães. O horário foi ampliado só no final de semana por conta do dia das mães. A ampliação vale até domingo apenas. Hoje os estabelecimentos vão funcionar até às oito horas da noite para você poder comprar o presente da mamãe. Amanhã podem abrir das oito da manhã às oito horas da noite. Já no domingo os estabelecimentos têm autorização para funcionar das oito da manhã até às seis da noite. Mas é só no final de semana essa liberdade está acontecendo por determinação do governo para o dia das mães. Com a prorrogação das medidas restritivas, o comércio de praia continua fechado sábados e domingos. A decisão do governo deixou os barraqueiros da Praia de Boa Viagem revoltados. Horrível, né amiga? Porque os melhores dias a gente trabalha é o final de semana, né? E quando saiu ontem esse decreto, fiquei muito triste. Porque a gente esperava que ia reabrir os finais de semana. Principalmente agora que é o dia das mães, né? Que está chegando. Durante a semana não tem condição do barraqueiro se manter. O que o barraqueiro vai acontecer, o barraqueiro só vai arrumar. É mais dívida ainda. Já está endividado e vai mais se endividar ainda. Olha, as vendas caiu muito, caiu muito e pouca gente na praia. E quando chove, principalmente, aqui não vem ninguém para a praia mesmo. Teve dia que eu não vendi nenhuma cerveja. Fiquei aqui vendo a viu, somentei olhando para o mar e a praia e nada. Ontem a senhora vendeu o que aqui? Nem vento. Saí colada, colada. Tive que tirar do meu dinheiro que eu trouxe de casa para pagar o rapaz que carrega a carroça. 30 anos que eu trabalho aqui na praia, nunca vi uma coisa dessa. Então eu faço pelo governador que olhe para essa categoria com carinho. Porque essa cadeira é que movimenta a economia, recebe o turista de fora. Então se não tiver barraqueiro de praia, como é que o turista vai vir para os hotéis? Era muito bom que ficasse pelo menos de quarta a domingo, mas desfilimento, né? Fazer o quê? Olha, é muito difícil a gente conseguir compreender e o barraqueiro, o pessoal do setor produtivo, entender as medidas que estão sendo adotadas. Você ter prevenção é uma coisa. Agora você dizer que aí é que está a transmissão do coronavírus, não é difícil. Eu mostrei agora há pouco o vulco-vulco no centro da cidade. Aí você me diz, o comércio do centro da cidade que foi permitido abrir no dia das mães, e eu estou colocando para vocês que eu não discordo, ele tem mais aglomeração ou menos aglomeração que a praia, ou é a mesma coisa? Pode botar aí na nossa hashtag por dentro com o Cardinô. Porque o problema é exatamente esse. Ah, local fechado, shopping, por que que vai abrir final de semana, inclusive por causa do dia das mães, num período maior, por que que reabriu? E eu não estou dizendo que é para fechar, eu estou dizendo o seguinte, por que que não abre esse setor? Ah, e o transporte coletivo, que ninguém cumpriu, inclusive a medida judicial, de que todo cidadão que pegar o transporte teria que viajar sentado. Nenhum momento se cumpriu. Inclusive, quando a Defensoria Pública conseguiu na Justiça, fez um acordo. Conseguiu a medida e depois foi fazer acordo. E continua o transporte coletivo desse jeito, dessa maneira. Então ninguém entende. Não dá para alcançar. A barraca de praia, ela dá problema. Sim, mas o shopping não dá. O comércio na rua também não dá. Transporte coletivo não dá. Eu falei agora, para você evitar aglomeração. Eu sei, é dia das mães, às vezes tem aquele almoço de família. É melhor evitar. O momento é muito sério. Mostrei aqui ontem, Pernambuco bateu recorde de infecção. Mais de 3 mil, hoje mais de 2.700. A coisa é muito séria. E os hospitais de Caruaru, no Agreste, registraram taxa de 100% de ocupação de lei de UTI para a Covid-19. Os dados divulgados até hoje, sexta-feira, são do Hospital Municipal Manuel Afonso, do Mestre Vitalino, vinculado ao Estado. Já na rede privada, o Hospital Unimed registra uma taxa de 95% da ocupação. Segundo a Secretaria de Saúde de Caruaru, o último boletim registrou 116 novos casos e uma morte pela Covid. Desde o início da pandemia, foram confirmados mais de 22 mil casos e 556 óbitos lá em Caruaru. E o Conselho Estadual de Saúde recomenda a suspensão de aulas previdenciais e pede, neste momento, lockdown em Pernambuco. Fechar tudo. O Conselho argumenta que o Estado na rede de saúde é crítico. A gente está com índices altíssimos da taxa de transmissão, número de novas infecções, de como está a pressão do sistema de saúde. A gente viu filas e estão se formando filas para atendimento em UTI ou em leitos em diversos pontos do país. A gente não deseja isso de Pernambuco. E Pernambuco hoje é um Estado que está em alta. E a gente pede, então, da suspensão das aulas presenciais, porque a gente não entende que a gente tenha condições salutares para que isso aconteça. E, além disso, que o Estado estude. Além de uma revisão de quais são as permissividades, quais são os permissivos que estão estabelecidos para o desempenho das atividades econômicas do Estado, da circulação de pessoas, também pense isso de uma maneira estratégica. Como a situação em Pernambuco não é igual em todas as cidades, Então, que o Estado verifique em quais esse sistema de saúde está mais pressionado, em quais a taxa de transmissão do vírus está mais presente, os novos casos, as novas infecções. E aí faça também suas restrições de maneira localizada. Na coletiva ontem, o secretário estadual de saúde, André Longo, afirmou que as recomendações do Conselho Estadual de Saúde não serão acatadas. Ou seja, o Conselho quer fechar tudo e acabar com as aulas presenciais nesse momento. O secretário afirmou ainda que o ensino presencial está sendo ofertado com segurança pelas escolas e que não é obrigatório.